Queridos, com muita alegria, saúdo a todos na paz do Senhor. Eu quero ler o texto para fazer alusão ao tema. E eu quero tomar por base a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 2, versículos 5 por diante, há um texto que diz que haja em vós o mesmo pensamento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que estará acima de todo nobre. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Queridos, registro a Deus a minha gratidão, pelo privilégio não merecido da minha parte, e por mais uma vez participar deste tão coeso e lindo congresso da UMADIPA, e quero louvar a Deus pela vida do pastor Júnior Cailhais, a sua muito digna esposa, Mavânia, é um prazer mais uma vez poder servi-los a toda a diretoria, a todo o corpo ministerial, a igreja e esta União Jovem. Quero agradecer a coordenação jovem, na pessoa do pastor Valdir, sua mudiga na esposa irmã Creslânia, Daniel, sua esposa, e todos aqueles que com eles, coordenam a UMADIPA, todos os coordenadores, a todos vocês, muito obrigado. Registro a Deus a minha alegria, pela vida, presbítero Eduardo, que com carinho tem me conduzido, a receptividade do irmão Enos, como também os amigos, que eu gostaria de citar o nome de todos, mas gostaria de citar o nome do pastor Vanderlei, para em seu nome externar a minha gratidão a todos os demais amigos, e o pastor Newton, para em seu nome externar a minha gratidão a todos os demais pastores aqui presentes, das respectivas regiões, igrejas, pastor Antônio Carlos, é um prazer lhe conhecer, e quero pedir as vossas orações, queridos, o tema proposto por vós, ele é pertinente para os dias que vivemos, tendo em vista que renúncia, é deixar para trás, é esquecer os seus próprios interesses, e no caso, em apreço, por uma causa, o evangelho, então, não é fácil nos dias que vivemos, renunciar, tendo em vista o histórico humano, quando Paulo escreve a carta a Filipe, Filipe foi a primeira cidade ou região importante da Macedônia, da Europa, região grega, romana, a aceitar o evangelho, e o interessante é que depois de alguns anos, Paulo escreve esta carta dizendo aos irmãos a sua gratidão, as suas orações, e demonstrando a fidelidade dos crentes em Filipos até aquele momento, que desde ele, desde o primeiro dia, então, Paulo exalta Filipe, como também o exortam na perseverança, então, tendo em vista o apóstolo dos argentinos, quando ele estimula os irmãos, de Filipe a perseverar, e dizendo-lhes que, se há algum conforto no que ele ia dizer, ele estimula os irmãos a ter o mesmo sentimento, a mesma mente, que Cristo teve, de sendo Deus, não usurupar o direito de ser Deus, então, eu quero pedir a vossa permissão, para contextualizar o histórico humano, como o apóstolo São Paulo, é o apóstolo dos argentinos, os irmãos lembram que, onde ele começou a escrever a epístola aos humanos, capítulo 5, ele faz menção de dizer, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tendo em vista, que ele faz menção de dizer, no contexto dos humanos, que por um só homem, o pecado veio, e passou a todos, os irmãos, onde convirem comigo, que no livro do Gênesis começa a nossa história, e a nossa história é uma coisa linda, a Bíblia mostra que no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, a Bíblia diz que a terra era submersa pelas águas, e acima das águas havia um período de trevas, as trevas predominavam sobre a terra, mas o Espírito de Deus estava acima de tudo, preservando a terra, o capítulo primeiro do Gênesis mostra a grandeza da criação, de se Deus haja luz, e para haver luz precisa existir as trevas, a luz aparece, e Deus vai investir, trabalhar para dar vida à terra, e quando Deus dá vida à terra com a criação de todos os seres, exceto um, ele cria pelo poder da sua palavra, haja, e havia, o capítulo primeiro diz que com seis dias Deus terminou toda esta criação, e no capítulo sete ele descansou, vejam que há uma ênfase no capítulo primeiro no que diz tocante a criação, e viu Deus que o que fizera era bom, Deus descansa, digamos assim, está escrito, o capítulo dois, diz que ainda não havia caído chuva sobre a terra, e uma realva regava a terra, então estava tudo aparentemente perfeito, mas faltava algo interessante, vejam que tudo havia sido criado, mas não havia ainda racionalidade, porque os seres vivos até que eram irracionais, sem livre arbítrio, sem poder de decisão, sem poder de escolhas, então, sem racionalidade, sem razão, sem espontaneidade, estes animais sem direito próprio, não era capaz de adorar, e como a terra já tinha sido impactada pelo pecado, pela desobediência, dos anjos, a terra não tinha um lugar geográfico de adoração, então, Deus, dentro do seu projeto arquitetônico, dentro do seu projeto exclusivo, ele vai criar um ser, e este, diferente de todos os seres já criados, tendo em vista que a proposta era criar um ser racional, com livre arbítrio, com poder de decisão, e poder de escolha, então, para isto, foi necessário mudar o script da criação, veja o impacto, porque até aqui foi haja, Deus fez, mas a partir daqui há uma reunião, partindo do pressuposto do versículo façamos, veja que até aqui era singular, Deus disse haja, mas agora a criação era tão especial, que foi preciso uma reunião, partindo do pressuposto lógico, pai, filho e Espírito Santo, com base no Gênesis, façamos o homem, isso implica dizer que é plural, houve discussões, houve participações, em cada parte, então façamos, sentaram dando a razão humana, para entendermos melhor, e discutiram, vamos fazer um adorador, que ligue terra e céu, que por meio dele, tudo o que eu criei, se sujeite a ele, e ele seja o elo perdido, entre o céu e a terra e entre a terra e o céu, então, nesta reunião, chega-se a um denominador comum, façamos o homem, o ser humano, de onde fazer, é interessante, a Bíblia mostra, que o ser humano, foi feito, de um elemento, tirado das trevas, a terra, então, em primeira hipótese, usando, o contexto bíblico, e a razão humana, dando vida ao sermão, então, o Espírito Santo, entra, com a formação, o Espírito Santo, desce a terra, forma, o ser humano, da terra, Jó, capítulo 33, versículo 4, o Espírito, de Deus, me formou, ou me fez, então, o Espírito Santo, forma, este ser, e agora, com todo este corpo, todas as artérias, todas as células, todo o funcionamento, perfeito, para que, por meio, desse Espírito Santo, a terra, tivesse um elo, de adoração, com o céu, então, o Espírito, formou, mas, o homem, não tinha vida, o ser humano, está na inércia, sem, a essência divina, então, com base, de novo, no façamos, há um diálogo, mais entre linhas, está pronto, como nós vamos fazer, questionamentos, ele vai ter, direito, diz, coisa, diz Deus, sim, ele vai ter, livre, arbítrio, sim, o Senhor, vai dar, condições, a ele, de escolher, o que quer, e o que não quer, sim, vou deixá-lo livre, com espontaneidade, ora, mas, já havia, uma decepção, porque, a Bíblia, mostra, que os anjos, Lúcifer, e uma terça parte, e todos, foram tirados, criados, da luz, e uma terça parte, decepcionou, e o Senhor, vai criar, este ser humano, humano, com direito, de escolher, sim, e se ele, cair, e decepcionar, aí Deus diz, eu vou colocar, a minha misericórdia, dentro dele, porque se ele cair, eu renovo, todos os dias, a minha misericórdia, para ele, vai ser sem fim, então, Deus coloca, dentro do ser humano, ainda sem vida, a sua misericórdia, então, diz a Bíblia, que Deus, sopra, na narina, do homem, a sua essência, e o ser humano, torna-se, uma alma, vivente, agora, a alma, vivente, como façamos, engroba, os três, a, pergunta, e se com tudo isso, ele se perder, pelos seus próprios, interesses, aí o filho diz, ele, foi feito, para mim, porque sem mim, nada, do que foi feito, se fez, então, se ele se perder, se ele escolher, o lado errado, eu vou, buscá-lo de volta, porque ele é meu, então, o homem é formado, então, Deus, cria, gera, forma, no planeta Terra, geograficamente falando, um lugar, aonde, este ser humano, poderia, recebê-lo, e o adorá-lo, na nossa linguagem, Deus, constrói, uma igreja, um lugar, de adoração, chamado, Éden, ou paraíso, e coloca, o homem lá, agora, o ser humano, e com essência, com livre-arbítrio, segue, o princípio, da lei, da vida, feito, para não morrer, a lei, é uma regra, estabelecida, por uma, autoridade, suprema, de uma, sociedade, no caso aqui, Deus, em relação, ao ser humano, a única lei, que o ser humano, tinha que seguir, era a lei, da vida, não foi feito, para morrer, então, vem, a partir daqui, todos os dias, tinha culto, no jardim, do Éden, Deus, descia, o ser humano, adorava, já conhecia, Deus, sem a própria voz, a Bíblia diz, que o barulho, dando no sentido, dos passos, de Deus, já era conhecido, pelo homem, o relacionamento, entre a criatura, e o criador, vai estreitando, o homem, decidiu, viver, com Deus, pelo que, foi criado, esse relacionamento, diz a Bíblia, que por isso, Lúcifer, que já tinha, decepcionado, que não renunciou, a si próprio, para o egoísmo, e pecou, desobedeceu, então, ele, vem no jardim, e abre um diálogo, com o ser humano, por meio de Eva, então, ele vai propor, e abusar, do livre, arbítrio, do ser humano, ele questiona a Eva, foi assim, que Deus falou, que de nenhuma árvore, do jardim, você pode comer, ela disse, não, ele não, falou isso, de todas as árvores, podemos, nos alimentar, exceto, uma, a regra, estabelecida, a árvore, do bem, e do mal, então, vem Lúcifer, e diz, não, porque a Eva, diz, ele disse, que no dia, que comermos, certamente, morreremos, este morrer, está relacionado, a duas fases, primeiro, a morte física, a decomposição, e a putrefação, da carne, a segunda, a pior, a separação eterna, do Deus, com o homem, do relacionamento, de Deus, com o ser humano, então, Lúcifer, propõe, o mesmo princípio, que o derrubou, o princípio, de igualdade, ele pega, este gancho, e diáloga, com Eva, dizendo, não, Deus enganou, vocês, ele tem medo, de vocês, porque, ele sabe, que no dia, que vocês, com medo desta árvore, não morrerão, vocês, serão, iguais, a ele, então, com a proposta, de ser igual a Deus, o ser humano, com o direito, de escolha, não renuncia, a si mesmo, mas, prioriza, os seus objetivos, e esquece, os objetivos, de Deus, então, por isso, porque o ser humano, não renunciou, a si mesmo, mas, quis, a prioridade, aos seus objetivos, ao seu egoísmo, eles, ludibriados, foram, e, desobedecem, e quebram, a regra, e aí, é que, Paulo diz, que por um só homem, o pecado, entrou, e o pecado, trouxe, a morte, porém, agora, o homem, não vai mais ser, dominado, pela lei, de vida, mas, pela lei, do pecado, e a lei, da morte, vejam, que quando Deus, vem, o questiona, ele se torna, réu confesso, e réu convicto, então, pela lógica, da justiça, a Bíblia diz, que o impacto, do pecado, foi tamanho, que gerou, uma separação, imediata, entre o homem, e Deus, criou-se, uma barreira, entre o adorador, que foi criado, para tal fim, e o seu, criado, a sua criatura, separação, espiritual, Deus, poderia, desistir, de nós, desistir, do ser humano, sem nós, ainda, não existirmos, logo ali, porque, porque, ele já havia, condenado, os anjos, no passado, sem direito, a apelarem, sem direito, a recursos, e jogados, para o juízo, final, então, o homem, pelo seu egoísmo, cometeu, o mesmo erro, e o pecado, vem, então, Deus, não destrói, o amor, de Deus, o relacionamento, de Deus, o carinho, de Deus, com este, adorador, foi tão grande, que superou, a própria, justiça, a ponto que, quando o pecado, entra, era para destruir, o ser humano, porque, o salário, era morte, e a morte, era imediata, mas, Deus, protela, o julgamento, Deus, não o condena, naquele momento, expulsa-o, da sua presença, olha, porque, a falta, da renúncia, faz, a Bíblia, diz, que o ser humano, que, cotidianamente, via, falava, ouvia, Deus, agora, é destituído, da presença, da glória, de Deus, portanto, havia uma esperança, de retorno, mas, não, o homem, vai ser guiado, pela lei, do pecado, e da morte, dando esperança, ao inferno, da nossa, condenação, eterna, capítulo 6, do Gênesis, aí, vem Deus, depois de anos, depois, de século, vamos, digamos assim, porque, a Bíblia, diz, que já havia, uma geração, então, chamada, geração, de Adão, a geração, de Adão, não renunciou, o pecado, não tinha força, para abrir mão, do pecado, capítulo 6, vem Deus, e observa, o comportamento, daquela geração, a Bíblia, diz, que, já não subia, a igreja, fechada, lá no Gênesis, com a espada, de fogo, e com o querubins, o único lugar, geográfico, de adoração, estava lacrado, o ser humano, não lhe era, permitido, viver de novo, a lei da vida, agora, vem o capítulo 6, e em vez, da adoração, subir, o cheiro, do pecado, era o que subia, da desobediência, aí, o pecado, e a morte, pediu, a condenação, fez um pedido, de condenação, eterna, do ser humano, porque, até ali, ele não tinha como, renunciar, o pecado, a geração, de Adão, é conhecida, como a geração, pecadora, aí, Deus vem, e vê, que não tinha, como, os defender, porque, o pecado, e a morte, e a escolha, própria, do ser humano, o levava, para a morte, aí, Deus disse, me arrependi, olha a dureza, da geração, de Adão, olha a dureza, desta palavra, olha a contundência, dela, me arrependi, de haver, feito, o homem, que criei, aí, Deus diz, eu vou, eliminá-lo, eu vou, acabar com ele, no versículo 3, Deus diz, o meu, o meu, o único elo, no sentido céu e terra, que o meu espírito, que liga, o homem a Deus, não habitará, nele, para sempre, porque, porque o seu comportamento, é maligno, então, Deus diz, eu vou, destruí-lo, eu vou dar cabo, vou dar fim, está, sancionado, está assinado, Deus disse, eu vou, desistir, do ser humano, da terra, de tudo, que eu criei, por conta, do comportamento, erróneo, maligno, do único ser, racional, então, já estava, deliberado, o inferno diz, acabei, com esta, geração, de humano, mas, quando, o inferno, o pecado, e a morte, que abundava, pensou nisso, aí, o próprio Deus, traz, um recurso, para nos preservar, e este recurso, é chamado, graça, favor, e merecido, Deus diz, ele não merece, mas, eu vou usar, a minha graça, a Bíblia diz, que não é, achar graça, aos olhos, de Deus, aí, Deus diz, vou preservá-los, vou preservá-los, não vou desistir deles, vou acreditar, que eles, voltarão, para mim, capítulo 7, vem o dilúvio, Deus preserva, oito almas, e por amor, ao ser humano, preserva, todas as espécies, de animais, capítulo 8, os irmãos, lembram, que no princípio, a terra, estava submersa, agora, o capítulo 8, recomeço, do mesmo ponto, a terra, coberta, pelas águas, porém, havia, uma diferença, no começo, havia trevas, e abismo, no capítulo 8, havia água, mas não tem mais treva, mas não tem abismo, porque acima das águas, ainda restava, sete adorador, preservado, pela graça, então, Deus dá ordem, as águas, baixem, e as águas baixam, as águas, mingua, aí, Deus tira, não é da arca, sua família, e os animais, e faz, uma nova, aliança, de confiabilidade, de fidelidade, vejam, o que Deus diz, ora, eu farei, com vocês, uma aliança, com base, no arco-írem, que nunca mais, eu eliminarei, e eu desistirei, de vocês, do jeito, que foi feito, Deus dá uma regra, como soberano, a lei, de fidelidade, encham, a terra, e agora, estava o recomeço, da geração, de Noé, através de Sam, Cã, e Jafé, então, tem parte, para a terra, porém, diz a Bíblia, o capítulo 11, do Gênesis, que chegando, na região, de Sinear, eles param, e desobedecem, a Deus, eles não renunciam, o que Deus, pediu, para eles, não fazer, eles fazem, vejam, que a geração, de Noé, não renuncia, e da liberdade, da desobediência, que a Bíblia, chama de pecado, a ordem de Deus, era encher a terra, mas a Bíblia, diz no capítulo 11, que eles disseram, não, não vamos encher a terra, vamos habitar aqui, vamos construir, uma cidade, arquitetônica, que os prédios, toquem nos céus, para ninguém, se espalhar, vamos ser famosos, desobedecer, não abriram mão, não renunciaram, a si próprio, em busca de Deus, em obediência a Deus, aí Deus, desce de novo, e vê, que o comportamento, da geração, de Noé, também era má, não tinha renúncia, de si próprio, não tinham direito, não queriam abrir, de si próprio, para obedecer a Deus, aí o Espírito, vem, e confunde, a geração, de Noé, espalham pela terra, sem idioma, cada tribo, cada povo, com um idioma próprio, sem relacionamento, com Deus, sem rumo, e sem destino, aí vem, o silêncio, de Deus, e neste silêncio, o pecado gera, o pecado abunda, porque ele, mandava, e a morte, viria, então, a idolatria, permeou, dentro de Israel, dentro de Noé, para a geração, de Noé, aí vem, o capítulo 12, vejam, que Deus, poderia desistir, ali, mas no capítulo 12, ele não desiste, ele elabora, um projeto, meramente espiritual, chamado, Israel, e qual era, o objetivo, Abraão, sai de tua terra, ele pegou Abraão, do meio, da inércia, da idolatria, sem, querer, renunciar, a si próprio, ele é tão bom, que ele deu o direito, de escolha, Abraão, e diz, sai, de tua terra, do meio, da tua parentela, e eu, te mostrarei, o lugar, aonde irás, porém, no versículo 3, ele diz, por meio, de você, eu vou, trazer de volta, eu vou, abençoar, todas, as famílias, da terra, veja, a confiança, de Deus, no ser humano, Abraão, acredita, na proposta, e por meio, de Abraão, gera-se, um projeto, meramente espiritual, Israel, o projeto, que desde, do Gênesis, não havia, relacionamento, do homem, com Deus, a não ser, na época, de Noé, geograficamente, a terra, não tinha um lugar, físico, para adorar, porque o jardim, estava fechado, e a água, havia, no sentido, terra, o arrebentado, aí vem, e Deus, e levanta Israel, vejam, que por meio, de Israel, Deus, vai estreitar, o relacionamento, Israel, diferente, de todos, os povos, Israel, santo, Israel, meu projeto, Israel, projeto, de restauração, aí Deus, dar como, e dizer, a Israel, como, chegar-se a ele, e ele, se chegar a Deus, quando Deus, tira Israel, do Egito, capítulo 24, do Êxodo, começa, o trabalhar, Deus, primeiro, faz, uma aliança, como, fez com Adão, como, fez com Noé, agora, vai fazer, com Israel, comprometimento, de fidelidade, e confiabilidade, disse, Deus, a Israel, por meio, de Moisés, fidelidade, e o povo, disse, faremos, tudo, que o Senhor, disser, e assim, fixaram, uma relação, íntima, entre o Deus, e Israel, sangue, de novilho, foi proposto, depois, que a aliança, é feita, capítulo 25, do Êxodo, aí, Deus, vai trabalhar, na terra, em um lugar, que não existia, mais, de adoração, aonde, ele pudesse, descer, e o louvor, a adoração, pudesse subir, então, vem o tabernáculo, no meio, de Israel, vejam, que não foi o homem, foi o próprio Deus, que deu, o projeto, que minuciou, todas as peças, até os grampos, até os afinete, foi Deus, que disse, como seria feito, as medidas, as cores, do tecido, e deu, o ritual, de sacrifício, como Israel, se chegar a ele, aí Deus, agora, de novo, estabelece, a regra, uma regra, que eu disse, uma regra, um limite, uma lei, e Deus, dá a lei, de Moisés, com o que fazer, e o que não fazer, com o que santificar, e o que não, se ficar, aí, Paulo diz, que a lei, foi dada, para destacar, o pecado, porque sem lei, não existe pecado, então, Deus, deu a lei, a Israel, para mostrar, a Israel, vocês, tem, que renunciar, a desobediência, e o pecado, a lei, mostrava isso, é certo, é errado, e destacava, o pecado, então, agora, Israel, uma vez, por ano, um sumo, sacerdote, entrava, no santo, dos santos, e quando, entrava, no santo, dos santos, dentro, do sacrifício, da santidade, a glória, do céu, descia, Israel, era renovado, Israel, era tido, como o povo, especial, de Deus, porém, a Bíblia, diz, que a geração, de Israel, se tornou, incrédula, e quando, a geração, de Israel, se tornou, incrédula, o pecado, vem, e o próprio, pecado, permeia, Israel, e Israel, não renuncia, o egoísmo, e o interesse, próprio, e por não, renunciar, ao pecado, o pecado, abunda, dentro, de Israel, o pecado, afasta, Israel, de Deus, a desobediência, afasta, Israel, de Deus, agora, afastado, de Deus, por conta, do pecado, porque, não, renunciou, aí, manda, os trabalhadores, os profetas, mas, Israel, não, renunciava, o pecado, o pecado, abundava, aí, Deus, leva ele, para a moinha, para o cativeiro, Deus, joga ele, lá, para baixo, morre, e os, torna, escravo, de novo, agora, eles, voltam, setenta, depois, mas, não, voltam, mais, o mesmo, vejam, que, o pecado, permeia, Israel, não, queria, ser, mais, o mesmo, não, havia, relacionamento, entre Deus, e os céus, porque, o Israel, o único, povo, na terra, a única, geração, de elo, espiritual, entre a terra, e o céu, foi, dominada, e abundada, pelo pecado, aí, vem, o fim, do velho, testamento, olha, como, termina, o velho, testamento, Malaquias, pela, eu, diz, pela boca, de Malaquia, eu, não, vou, desistir, eu, vou, enviar, Elias, e, ele, vai, converter, o coração, dos pais, aos filhos, e, dos filhos, dos pais, senão, eu, descerei, com, severidade, sobre a terra, então, aqui, quer dizer, que, o pecado, e a morte, agora, tinha, mais, álibi, agora, tinha, mais, contundência, jurídica, agora, tinha, mais, provas, condenatória, para, Deus, desistir, de uma vez, do ser humano, quando, Deus, se, cala, vem o silêncio, e, se, implica, dizer, quatrocentos, anos, de silêncio, e, no meio, deste silêncio, é, o fim, porque, João, capítulo 4, ele, fala, quero acreditar, deste período, ele, diz, que, foi, arrebatado, nos céus, e, entrou, por uma porta, e, quando, chegou, no céu, ele, viu, um trono, amado, e, a glória, do que, estava, sentado, no trono, mas, uma coisa, chamou, a atenção, no capítulo 5, ele, diz, que, na mão, do que, estava, sentado, no trono, tinha, uma escritura, uma sentença, condenatória, era, tão, grave, que, estava, escrita, por dentro, e, por fora, e, não, era, qualquer, um, havia, selos, para, ser, quebrado, para, ler, tinha, que, 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 o selo, ali, estava, nossa, sentença, ali, estava, a condenação, do ser humano, porque, Paulo, quando, escreve aos, Efésios, capítulo 2, ele, diz, que, nós, já, estávamos, condenados, estavam, mortos, sem, Deus, sem, paz, sem, aliança, com, Israel, vivendo, dissolutamente, pelas, nossas, concupiscências, mas, Deus, pelo, seu, infinito, amor, nos, ressuscitou, com, Cristo, e, aí, ele, diz, vocês, foram, salvo, pela, graça, e, não, por, meio, das, obras, foi, por, meio, da, fé, então, o julgamento, estava, proposto, imagina, se, nós, temos, razão, para, renunciar, ao, pecado, ou, não, aí, João, 5, diz, que, houve, um, apelo, a, nosso, favor, houve, uma, apelação, de, Deus, e, ele, disse, aos, anjos, procurem, no, céu, na, terra, e, debaixo, da, terra, olha, o, que, ele, diz, cumpra, a, penitência, deles, ou, a, condenação, aí, João, diz, que, depois, de, vasculhar, o, céu, depois, de, vaculhar, a, terra, e, debaixo, da, terra, não, encontrou, e, o, anjo, volta, dizendo, ninguém, senhor, ninguém, foi, achado, digno, de, tomar, o, livro, de, quebrar, o, selo, nem, sequer, de, olhar, para, ele, ou, seja, o, choro, bate, o, fim, a, separação, eterna, do, homem, com, Deus, estava, decretada, por, meio, do, pecado, quando, você, vê, a, retrospectiva, você, vai, entender, o, que, aconteceu, e, o, poder, do, pecado, e, a, dificuldade, de, renunciar, vejam, pois, Paulo, diz, eu, comecei, no, Gênes, só, para, você, ter, uma, ideia, a, Bíblia, diz, que, começou, o, pecado, por, Adão, o, primeiro, ser, humano, o, pecado, dominou, e, ele, não, teve, como, renunciá-lo, a, Bíblia, diz, que, o, pecado, adão, gera, sete, e, sete, também, não, renuncia, e, o, pecado, vem, e, a, morte, decompõe, e, apodrece, sete, a, Bíblia, diz, que, sete, gera, Enos, e, nos, dia, de, Enos, Enos, recomeçou, voltaram, a, cultuar, a, invocar, a, Deus, mas, não, houve, renúncia, e, o, pecado, veio, e, detonou, Enos, Enos, gera, Cainã, Cainã, Malalael, Malalael, a, Jared, Jared, Gerenoque, Enoque, renuncia, Enoque, não, peca, ele, mantém, firme, aí, Deus, diz, não, eu, vou, tomar, você, para mim, e, o, arrebata, Enoque, antes de ir ao céu, isso, aqui, mostra, a, honra, e, o, direito, de quem, renuncia o pecado, quem, renuncia o pecado, tem um céu, esperando, por ele, aí, ele, gera, Enoque, Enoque, vive, novecentos e, mas, não, renuncia, o pecado, vem, e, a morte, apodrece, Enoque, Enoque, gera, Lameque, Lameque, gera, Noé, e, Noé, gera, sem, canha, Jafé, o pecado, vem, e, o dilúvio, apodrece, um, por um, depois, do dilúvio, sem, é, escolhido, sem, entra, no contexto, de Deus, mas, o pecado, elabora, e, a morte, apodrece, sem, sem, Elar, Elar, gera, Eber, Eber, gera, Réu, Réu, gera, Peleg, Peleg, gera, Serug, Serug, gera, Naó, e, Teraz, Naó, Abraão, Abraão, o projeto, amigo de Deus, o pai da fé, mas, o pecado, e, a morte, apodrece, o Abraão, mas, Abraão, gera, Isaac, o pecado, mata, e, a morte, deturpa, e, apodrece, Isaac, Isaac, gera, Jacó, e, Jacó, gera, doze filhos, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José, e, a Benjamim, o pecado, abunda em todos, e, a morte, joga eles, e, apodrece, debaixo do chão, mas, aí, Deus, pega, Judá, Judá, gera, Pérez, Pérez, gera, Esron, Esron, gera, Arão, Arão, gera, Minadábia, Aminadábia, nação, nação, gera, Salmão, Salmão, gera, Boaz, Boaz, gera, Obede, Obede, gera, Gesé, e, Gesé, gera, Davi, aí, Deus, diz, achei, 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 o que vai, fazer, a vontade, do meu coração, Mas, o pecado, pegou, Davi, e, pelo pecado, a morte, jogou, Davi, debaixo, dos sete palmos, de terra, e, o apodreceu, Davi, gera, Salomão, Salomão, gera, Roboão, Roboão, Abias, e, Abias, a Asa, Asa, gera, Jeosafá, Jeosafá, gera, Jorão, Jorão, gera, Osias, e, Osias, Jotão, Jotão, gera, Ezequia, Acais, e, Acais, Ezequia, Ezequia, Manassés, Manassés, Amon, Amon, Josia, e Josia, Jeconia, o pecado, joga todos, na podre, putrefação, passa o cativeiro, aí, Mateus, vem com o novo testamento, e, ele diz, depois do cativeiro, Salatiel, gerou a Zorobabel, Zorobabel, Abiud, Abiud, gera, Eliakim, Eliakim, Azó, e, Azó, Zadok, e, Zadok, quem gera Eliud, Eliud gera Eliasá, Eliasá gera Matan, Matan gera José, o qual foi marido de Maria, até aqui, ninguém, 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 mas no ventre de Maria, no ventre de Maria, no ventre de Maria, foi gerado Jesus, 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 até aqui, a soberba, o egoísmo, levou todos para baixo, porque muitos renunciavam, mas o pecado abundava, e a morte veia, decompunham, e apodreciam, aí João diz, em choro, ninguém, ninguém, aí diz Paulo, a leitura que nós fizemos, olha que coisa gente, a maior autoridade, eclesiasta aqui, é pastor Júnior, Cainá, estou tomando como exemplo, para abrir a sua mente, no que eu quero dizer, o pastor Júnior, possivelmente, ele faça isso, abdicar, renunciar ao cargo, em prol de alguém, que ele ama, mas jamais, ele vai, renunciar ao cargo, por um criminoso, por um elemento ruim, e a Bíblia diz, que Deus nos amou, quando nós, éramos ainda pecadores, quando ninguém, renunciava, aí no silêncio do céu, eu acredito, com base em apocalipse, eu acreditando, aparece uma voz, não encontrou ninguém, não, eu vou pai, eu vou trazê-los, de volta para ti, eu vou cumprir, a sentença, que eles, eu vou cumprir, a condenação deles, pai, mas você é Deus, você é cheio, de glória, olha o que é, que ele faz, ele renuncia, ele diz, pai, eu vou me despir, da minha glória, eu vou renunciar, o poder, e a glória, que eu tenho, mas vai ser humilhante, vai ter que se tornar homem, não importa, pai, eu renuncio de tudo, mas eu vou buscá-los, para ti, e Paulo diz, que esse sentimento, é o que tem que habitar em nós, abrir mão, dos próprios direitos, por amor, por a causa de Deus, pergunta para quem está ao seu lado, está disposto a renunciar, os seus próprios interesses, esqueceu, e seus objetivos, que te leva a desobediência, pelo evangelho, ele o fez, e cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para resgatar, todos, que estavam condenados, ele vem, e olha o objetivo, restaurar Israel, veio para os que eram seus, mas os seus, não receberam, eu estou pregando, para gentios, no contexto da leitura, apóstolos aos gentios, o único projeto de elo, com a terra, o último até aqui, era Israel, Jesus veio para restaurar, as ovelhas perdidas, da casa de Israel, mas o pecado abundava tanto, que eles, não quiseram, quando eles, não quiseram, aí Deus, vai agir, contra a própria natureza, capítulo 11, de Romanos, aí Paulo escreve, a gentios dizendo, o privilégio deles, Deus diz, que a oliveira, os ramos originais, Israel, se quebraram, e quando eles, se ajeitaram Jesus, a coragem de Deus, de investir em nós, foi contra a própria natureza, aí Deus disse, já que os amos, verdadeiros quebraram, eu vou enxertar, os ambugeiros, a oliveira brava, que não pega fogo, não dá fruto, eu vou colocar na oliveira, verdadeira, aí a natureza disse, não aceito, eu não vou fazer germinar, porque se você pegar, um galho de tomate, e jogar numa jaqueira, a natureza, não vai dar fruto, não vai fruir, aí era a mesma coisa, Deus queria pegar, uma oliveira brava, que não dava fruto, que não pegava fogo, colocar no lugar, dos ramos originais, da oliveira verdadeira, a natureza disse, não senhor, aí Deus, Paulo diz, contra a própria natureza, Deus pegou vocês, e enxertou, na oliveira, verdadeira, é, Israel rejeita, mas para o enxerto, dar certo, precisaria mais renúncia, Israel o condena a morte, veja que quando Jesus, depois de 33 anos, rejeitado, por Israel, ele chega ao ápice, vamos matá-lo, e vamos matá-lo, de forma cruel, pela lei de Moisés, vamos matá-lo como pecador, porque se ele for condenado, como pecador, a morte vem, e arrebenta com ele, Deuteronômio 21, 22, 21, 22, 23, se alguém dentre vocês, cometer pecado, está escrito na lei, e for crucificado, o corpo dele, tem que ser tirado, do primeiro dia, por quê? Porque ele é maldito de Deus, então pela lei legal, pelo viés da lei legal, condenaram Jesus como pecador, pelo viés jurídico, da lei vigente, romana, condenaram ele, como criminoso, insurgente, e a história, eliminava essas pessoas, com a cruz, condenado, foi, e a Bíblia diz, que ele podia, abrir mão, mas Isaia diz, que ele não abriu a boca, ele não buscou, os seus direitos, nem a sua razão, mas renunciou, a si mesmo, por isso que o tema, ele tinha razão de dizer, aos seus discípulos, aquele, que quer vir, após mim, tome a sua cruz, de cada dia, renuncie, a si mesmo, e siga-me, porque ele só cobrou, o que fez, ele abriu mão, se entrega, bilaceram ele, arrebentam com ele, os chicotes, diz a história, que criaram, cortes, tão profundo, no seu corpo, que dava para ver, o pulmão funcionando, olhando, a olho nu, não precisava lupa, a bíblia diz, que do couro cabeludo, com os espinhos, da coroa, a planta do pé, pelos cravos, o sangue corria, crucifica-o, nove horas da manhã, como pecador, como criminoso, por causa de mim, e de você, porque Isaia disse, que o castigo, que ia nos dar liberdade, ia tirar as nossas enfermidades, estava sobre ele, e foi por ele, que nós somos sarados, ele poderia descer da cruz, era só eu pedir o pai, e o pai daria ordem aos seus anjos, mas ele mais uma vez, renuncia a própria vida, enquanto estava na cruz, havia esperança, três horas da tarde, como de Adão, até aqui, a morte vem, porque os nossos pecados, estavam sobre ele, a morte, o pedona e o mata, os discípulos, perdem a razão, e dispensávamos, que era ele, como qualquer um, desde Adão, até aqui, tiram o da cruz, no primeiro dia, porque maldito era, e jogam no sepulcro, a terra abre a boca, para o receber, fecham o sepulcro, e lacram, com o lacre, da maior autoridade, o império romano, agora, no sepulcro, estava ele, a morte entra, e se você estudar, a vida, e a morte, você vai ver, que os estudiosos, dizem, que depois, que a gente morre, parou de respirar, dentro de uma hora, a decomposição, vem, por causa do pecado, lá do começo, com uma hora, de morto, a decomposição, começa a operar, no organismo, e apodrecê-lo, com 24 horas, a decomposição, chega o ápice, e com 24 horas, a putrefação, entra, o corpo, começa a feder, então, o pecado, e a morte, fez disso até aqui, os estudiosos, dizem, que pelos ferimentos, de Jesus, a decomposição, só precisava, de nove horas, para decompô-lo, e a putrefação, vinha, agora, ele está no túmulo, a morte, espera uma hora, a decomposição, não vem, mas a razão, dá para nove, passa nove horas, e a decomposição, não vem, 24 horas, o limite, do corpo humano, diante da morte, e a decomposição, não vem, e se a decomposição, não vem, a putrefação, não entra, e se a putrefação, não entra, o corpo, não fede, 24 horas, o corpo dele, sem feder, 48 horas, a decomposição, não entra, o corpo, não fede, 60 horas, no sepulcro, e a morte, esperando, o fede, e a decomposição, não entra, vai dar, 72 horas, 3 dias, no nosso calendário, aí, a morte, chama a decomposição, e diz, decomposição, o que é que está acontecendo, já vão fazer, 3 dias, já vai entrar, 72 horas, desde o começo, todos que resistiram, só aguentou, ele já está com, 72 horas, porque você não decompõe, aí a decomposição, eu só entro, se tiver pecado, e eu não estou vendo, chama o pecado, e converse com ele, aí a morte, chama o pecado, e diz pecado, vai dar 72 horas, eu já venci, você já venceu todos, o que é que está acontecendo, porque ele não apodrece, o pecado diz, em tudo, eu fiz tudo, em tudo, eu tentei, mas em nada, ele pegou, eu perdi, ele é santo, ele é puro, ele renunciou, ele não aceitou eu, ele renunciou, aí quando o pecado se entrega, quando a morte se entrega, até a composição, o inferno, e a putrefação, aí papai do céu diz, ele venceu, ele venceu, aí desce anjo, tira a pedra, tira a pedra, tira a tampa, volta a viver, volta a viver, ele venceu, ele está vivo, ele está vivo, ele venceu, o pecado, ei, ei, herais, herais, chafás, herais, chafás, filósofos, desde a história da igreja, pensadores, ateus, antigos, que ele, não está vivo, é fruto, da nossa imaginação, dizem, que ele está vivo, por a nossa pregação, mas continua morto, como qualquer um, ser humano, só, que todos os seres humanos, tem uma lápide, tem uma inscrição, aqui jaz, tanto famoso, como matuto, aqui jaz, esse ano, eu entrei no túmulo em Jerusalém, e quando eu entrei, perguntei ao judeu, o que é que houve, eu vim procurar algum restinho, para que prova, que ele está morto, como diz o cientista, o filósofo, ele disse, não, nem nome tem, nem lápide tem, não tem não inscrição, a única coisa que sobrou, vem aqui fora, quando eu saí, olha para o Golgotha, o Golgotha rachado, a montanha rachada, o que é que é isso, foi a única coisa que ficou, a terra não resistiu, ele está vivo, foi o terremoto, foi o terremoto, ele está vivo, ele está vivo, o que é que é isso, que é isso, onde é que, Esta noite a minha unção está invadindo esta casa Eu estou sacudindo esta geração pelo poder sobrenatural A minha glória está descendo, a minha glória está descendo Eu ministro agora, recebe, e não, agora, 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 agora Deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho, vai, vai Quem tem glória dá glória, quem tem língua descanha da língua de Deus Reage, reage, reage Vence a morte Vence o pecado Vence o inferno E diz A porta do inferno Não prevalecerá contra a minha igreja Até ali ninguém podia vencer o pecado Mas agora pode A nova geração pode Volta para o céu Olha que coisa linda Volta para o céu João capítulo 5 chorava de apocalipse Porque ninguém tinha sido digno A Bíblia diz que agora Um anjo vem E diz João para de chorar Quando ele levanta a cabeça para ouvir O anjo manda ele olhar para a porta principal do céu E diz Eis o leão da tribo de Judá E como herói, vencedor de guerra Ele vai entrando Eis o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu Ele venceu Ele venceu E ele é digno De tomar o livro De quebrar o selo E desatá-lo Porque ele foi morto Mas reviveu E com o seu sangue Comprou o preto Comprou o branco Comprou o gordo Comprou o mago E os seis sacerdotes Agora eles podem adorar Agora eles podem falar línguas estranhas Agora o espírito vai voltar Agora eles vão renunciar A si mesmo Aí Paulo diz Portanto Agora Nenhuma Condenação A mais Para quem Está Em Cristo Jesus Que não anda Segundo a carne Mas renuncia a carne Renuncia o pecado Para andar Pelo espírito Porque Agora A lei De vida Em Cristo Jesus Me libertou Me libertou Da lei Do pecado E da morte Eu estou livre Agora Não precisa mais de tempo De alvenaria O espírito agora Mora aqui Mora aí Mora aí Mora aí Mora aí Mora aí O mesmo pensamento O mesmo pensamento A mesma mente Que houve Em Cristo Jesus Que sendo em forma De Deus Abriu mão De ser igual A Deus Se humilhou Se tornou A forma De ser E desceu E foi fiel Até a morte E a morte Que encarar Que encarar O dedo dele No nariz Eu Não te conheço Eu Não te conheço Mas aqueles Que renunciam O pecado Vem 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 Bendito Do meu Pai Possui Por herança O reino Que já está Preparado Fique de pé Por favor Eu não vim Pregar chave de carro Eu vim Pregar renúncia Eu vim Pregar batismo Com o Espírito Santo Eu vim Pregar a graça Aí diga Comigo Grite comigo Aonde Abundar o pecado Superabundar A graça Agora olha Para quem está Ao teu lado Diga Você Faz parte Da geração Que renuncia O pecado Diga até a alma Se você puder Pastor Calhaes Me permita Se você puder E quiser E tem uma pessoa Perto de você Do mesmo sexo Ou íntimo Vira para ele Me ajuda aqui Daniel Com todo respeito Eu gosto de terminar Com a igreja Vira assim para ele Frente a frente E diga para ele Quero nem saber Como você chegou No congresso Quero saber Como você vai sair Diga vou sair Diferente Para melhor Porque eu decidi Renunciar a mim mesmo Para ser cheio De Deus Diga ele Me faz um favor Se tu encontrar Alguma né Por aí Que pensou Que eu ia desistir Que o pecado Ia me vencer Dá um recado A ele Ele vai ter Que me engolir Ele vai ter Que me encarar Porque eu decidi Renunciar o pecado E pegar fogo E ser cheio Toca nele E diga vou sair Pegando fogo Abraça ele E diga recebe A unção Que está Sobre mim Agora Pega 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 agora Eu tenho visto E tenho dito Há muitas igrejas Assembleia Pentecostais Que a juventude As igrejas Não parecem mais a mesma A pandemia Esfriou Jogou para baixo E já até pedem Para a gente não provocar E não falar línguas estranhas Mas eu estou na uma tipa Após a pandemia Deus nos preservou Aqui ainda tem barulho Aqui ainda tem pentecostes Recebe aí Recebe Salta Pula Grita Deixa eu ouvir o barulho Dá uma tipa Deixa eu ouvir o barulho Deixa eu ouvir o barulho Deixa eu ouvir o barulho Mas meu coração ardei de novo Fazendo todo o vento desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver Mas meu coração ardei de novo Fazendo todo o vento desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu tô com 48 horas, quem não durma Tenho 58 anos, você vai perder meu velhinho Vem, a voz é sua, vai Vai, corre Próxima Deus Entola, pula, chora Pula, chora, adora Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Fale em novas línguas Fale em novas línguas Seja cheio da glória de Deus Seja cheio da glória de Deus Fale em novas línguas Seja cheio da glória de Deus Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Segura os instrumentos, um minuto. Oh glória, é só o barulho da glória de Deus. Sou despedido. Seja cheio, cheio, cheio. Sou despedido. Só há uma vida. Sou despedido. Sou despedido. Sou despedido. Traz conforto. O seu Espírito é assim como o povo. O seu Espírito é assim como o povo. Queima a ordem adiante. A primeira aula. A primeira vida. Você que estava afastado. Ei, filho. Ei, filho. Aonde está a primeira aula? Onde está a primeira vida? Traz ela aqui, traz ela aqui. Incendiada pelo poder do Espírito. E você que está afastado. O seu Espírito é assim como o povo. O seu Espírito é assim como o povo. O seu Espírito é assim como o povo. Traz a primeira alma. E você que está afastado. Eu não sou despedido. O seu Espírito é assim como o povo. Seja renovado jovem, seja fortalecido jovem, seja cheio do poder de Deus Eu tô sabendo que a primeira alma já chegou, cadê a segunda? Você tá aí perdendo em você, traz ela, a segunda alma Cadê a segunda alma? Vai buscá-la, traz ela A terceira, a quarta, a crise Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Aleluia A unção que quebra julgo, eu tô ministrando sobre a tua vida Tô quebrando os gringões em nome de Jesus E tô devolvendo os teus sonhos, os teus projetos O Espírito Santo tem urgência Vem Tá vindo aqui à direita Vem filho, aqui no centro Tá vindo da esquerda Venha Venha Ajuda ela Traz ela Busca ela Jesus está te aguardando Está vindo ali Parece que a quarta pessoa Se tem alguém do seu lado aí Traga pra Jesus Talvez seja o momento principal desse culto O momento da colheita E se tem aí perto de você alguém Está vindo mais alguém ali Oh Venha Cristo Jesus te ama Traz alguém pra Jesus nesta noite Esse congresso está sendo marcado Pelo renovo Mas também por salvação de almas Onde está a quinta pessoa Pra aceitar Jesus Ou pra voltar Reconciliar com Deus Pode vir correndo Está chegando mais alguém aqui Chorando Tem vidas aqui Derramando diante de Deus Onde está a sexta pessoa Que quer entregar a sua vida a Jesus Traz alguém pra Jesus Traz alguém pra Jesus Nós estamos te esperando Jesus está te esperando Onde está a sexta pessoa Ontem nós tivemos aqui Dezessete almas para Cristo Dezessete decisões E eu sei que tem mais pessoas Está vindo mais alguém ali Está vindo a sexta Tem a sétima pessoa Onde está a sétima pessoa Para entregar a sua vida a Cristo Para reconciliar com Cristo É noite de salvação Não importa o pecado Onde abundou o pecado Superabundou A graça de Deus A graça de Deus Está vindo a oitava pessoa ali Isso pode trazer A festa no céu O céu está em festa Está chegando a oitava Onde está a nona pessoa Para aceitar Jesus Essa noite Pode vir Pode vir Vem correndo Jesus está te esperando Oh Talvez você está parado Na caminhada espiritual Mas Jesus está te chamando Vem a Cristo Vem a Cristo Onde está a nona pessoa Para Jesus Ele te ama Ele derramou o sangue dele Para perdoar os seus pecados E se você o aceita Como o único E suficiente Salvador da sua vida Diz a palavra Que nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Já não haverá Nenhuma condenação Sobre ti Porque Jesus pagou O preço Na cruz do Calvário Ele vem Espírito Santo Aleluia Estenda as mãos pra cá Ele vem Escuta aqui Vocês que aceitaram E voltaram pra Jesus Olha como Jesus ama vocês Olha como o amor de Deus É tão grande Que permitiu que vocês Estivessem aqui hoje E pudessem reconciliar com Deus E pudessem reconciliar com Deus Ore comigo Senhor meu Deus Aqui estão estas almas Meu Pai Queremos suplicar a ti Que perdoa-lhes os pecados Cobre-as com teu precioso sangue Dê certeza de vida eterna Dê sabedoria e graça Para te servir Meu Pai Nós abençoamos estas vidas E entregamos nas tuas mãos Para que te sirvam com alegria Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero convidar o povo de Deus A levantar a sua mão E dar um brado de vitória Glória a Deus A levantar a sua mão